Bom dia pessoal, bom dia pra vocês, bom dia criançada, que bacana vocês estarem me assistindo e anotando as receitas pra mamãe. Tá fazendo isso? Se não puder fazer isso, nós temos o YouTube pra você entrar e já pegar as receitas aqui do Forno e Fogão. Comecei bem o programa hoje, né? Já dando a dica de como procurar as nossas receitas. Tô falando isso porque houve uma pergunta pra mim na internet, no meu Facebook, tava ali. Delapa, como que eu faço pra achar tuas receitas? Tá fácil. Nós temos o Facebook do Forno e Fogão, nós temos o Instagram, que você pode perguntar ali, conversar conosco pelo Instagram e temos também o YouTube, que tá tudo bonitinho, programa por programa, pra você ter as receitas. Receita de hoje, bacalhau à portuguesa com nata. Primeiramente, vamos falar sobre o bacalhau. Gente, nós temos aqui um quilo de lascas de bacalhau. Se você achar conveniente comprar aquela polaca do Alasca que tem ali, salgada, você pode comprar. É muito mais em conta, só que não é aquele sabor do bacalhau que você encontra, né? É um peixe que tá salgado, o estilo do bacalhau se assemelha. Vamos começar a trabalhar ele? Vamos nessa? Tô acendendo esta chama e já deixei de molho, já lavei quatro a cinco vezes, com água gelada, deixa a água gelada. Agora nós vamos passar ele na água quente com um pouco de leite. Vamos lá. Vou escorrer esse bacalhau aqui. Já troquei essa água, gente, umas quatro, cinco vezes. O bacalhau é isso. Deixa na água gelada e vai trocando essa água, mexendo ele pra dessalgar. Pra você poder colocar temperos, agregar um pouco de sal também. Se quiser deixar com um pouco de sal do próprio bacalhau, você vai vendo o ponto na hora que você for dessalgando. Vamos lá então. Vamos colocar de volta aqui. Cheiroso do bacalhau, eu gosto. Tem um quilo, vamos fazer uma coisa bem caprichada, não vamos colocar economia pra você fazer a comida em casa, né? Afinal de contas, você tá cozinhando aí, é pra sua família. Vamos lá. Vou colocar o bacalhau aqui na panela quente. Venho com um pouco de leite. Leite, gente, se for pegar o de caixinha, você abre a caixinha na hora, ela é in natura. Não vai pegar leite de geladeira, porque às vezes você corre o risco desse leite já estar uns dias na geladeira, mesmo sendo de caixinha, ele fica mais fácil pra talhar. Fica mais fácil pra complicar a sua vida. Eu vou falar a verdade. Estamos limpando aqui, caiu um pouquinho, água quente. Outra dica que eu quero passar pra você. Tá caindo um pouquinho d'água aqui, aqui eu já tenho um foguinho bem fininho aceso, pra fritar umas batatas que você vai ver. Pingou, olha só o problema. Vamos pegar uma jarra aqui? Vamos nessa? Vamos pegar uma jarra, não tem, vou pegar uma concha. Ah, delapa, hein? Vamos lá. Agora, água quente, você vai observando que vai colocando aos poucos a água quente, o leite in natura. Ó a aguinha quente aqui, olha que beleza. Dá-se uma mexida com uma colher de pau ou com uma escumadeira, como você quiser, pra você fazer bem a mistura deste pouco de leite. É meio copo, tá gente? Com água, à vontade. Quando começar a borbulhar e a ferver, você pode escorrer. Vamos esperar. Vou erguer aqui o... pra que você veja. E vamos escorrer. Delapa, o leite não dá sabor diferenciado? O que que acontece? O leite dá uma maciada até no bacalhau. Dá um banho de água fria nele. Porque agora, o que que nós vamos fazer? Vamos deixar escorrer esse leite. Tem que fazer esse trabalho aqui. Ah, gente, um bacalhau bem feito. Bem temperado. Tirado bem o sal. É fantástico. Então, esse passo a passo da tirada do sal, eu tenho que mostrar pra você. Tá no jeito. Vamos passar pro prato. Pra deixar esfriar. Pra gente dar uma desfiada legal nele. Se você ver que tem condições de você desfiar, você vai fazendo isso aqui, mesmo quente. Olha só. Ó, nós estamos de volta. Deixa eu dar uma olhadinha nesse sal. Tá perfeito. Vou deixar aqui do lado. E vamos pro próximo passo aqui. Gente, aqui eu tenho um quilo de batatas. Tá? Essas batatas estão cortadas em cubo na água. Vamos escorrer. Deixar ela dar uma boa escorrida. Nesse meio tempo que tá escorrendo, você já prepara um prato com guardanapos pra você colocar. Eu vou te mostrar a espessura dos cubos. Já vou trazer pra cá. Essa... Eu tenho óleo de milho aqui, tá? Esse óleo de milho tava no fogo bem baixinho. Eu não quero esta gordura muito quente. Por quê? Eu quero que a batata dê uma cozida no óleo e uma fritada. Você tá entendendo? Então não deixe a gordura muito quente. Coloque devagar. Que aqui tá molhado. Olha só. Você viu que não tá muito quente a gordura. Tá meio frio. Dá uma espalhadinha assim. Olha só que beleza. Você vê que... Ela vai dar um cozimento primeiro e vai começar a fritar. Deixa a panela fazer esse trabalho. Pessoal, eu fui fritando. Tá? Não pense que você vai fritar até dourar. Essa batata... Se você deixar ela fritar demais, ela começa a quebrar. Então você vai escorrer... Na escumadeira assim, deixar escorrer bem. E ir espalhando essa batatinha num prato com ou guardanapo ou papel toalha. Mas tudo com muita calma. Escorre bem, tira bem a gordura, o máximo que você puder. E vai colocando aqui. Presta atenção. Se você deixar esta batatinha fritar demais, o que que acontece? Ela quebra, ela esmiúça tudo. Ela tava com umidade. Então deixa dar o ponto de cozimento. Começa a fritar, você começa a retirar. Tudo com paciência, gente. Pra dar tudo certo. Desliga-se o fogão. Trata de aproveitar o que tem. Olha que eu tô com frigideira antiaderente. Mas não tem jeito. Ela gruda um pouquinho lá embaixo. Tá? Você deixa esfriar esta gordura. Você já sabe o procedimento da gordura. Não põe no ralo, não. Pegue uma garrafa PET de 2 litros. Depois que o óleo estiver frio, aí você passa, guarda e vai entregar. Aonde tem aí óleo reciclado, que tem bastante. Você se informar, você consegue. Eu já vou deixar aqui do lado. Longe de criança, pelo amor de Deus. E longe de adulto também. Tá aqui a nossa batatinha frita. Um quilo de batata cortada em cubos. Colocou na água, pra você poder trabalhar ela depois. Beleza? Vamos continuar o nosso processo do nosso bacalhau. Esse bacalhau ainda vai ao forno. Você já deixa o forno ligado. Tá? Mantenha sempre a água quente na sua cozinha. Deixa o forno ligado. Pré-aquecido. Não vai colocar a sua torta, o seu bolo com o forno frio. Ligar. Não dá certo. Então pré-aquece ele na temperatura que vai ser. 180, 200. E deixa atorar. Vamos lá. Tô colocando aqui um pouco de azeite de oliva. Esse aqui, eu evito de te dar medida. Você coloca a quantidade de azeite que você goste. Que você queira. Também sem exagero, né gente? Um pouco de manteiga. Esse pouco, eu te digo, uma meia colher de sopa. Deixa a panela fazer o trabalho. Manteiga já derretida. Você pega a cebola e enrola delas. Eu vou te dar uma explicação legal já. Eu só quero colocar já essa cebola aqui. Essa cebola, gente, vou te dar a dica. O que foi feito nela. Eu tirei a acidez dessa cebola muito fácil. Coloquei, cortei a cebola em rodelas. Coloquei em um bol, um pouco de água gelada. E coloquei gelo. Troquei duas vezes essa água. Tirei a acidez da cebola. Pra ela ficar com um sabor mais amenizado. Daquele forte que você come na cebola. Se fizer esse procedimento, você vê que o sabor dela nos pratos que você faz fica melhor. Pode acreditar. É muito simples. Deixa ela descansar um pouquinho na água gelada. Troca duas, três vezes com água gelada, repondo. Escorre bem. E aí você faz o procedimento que você tem que fazer com a sua cebola. Vamos deixar essa panela trabalhar, que ela precisa ficar douradinha. Tô de volta. Cebola tá no jeitinho que eu queria. Tem duas cebolas cortadas em rodelas. Se quiser colocar mais cebola, pode colocar. Cabe. Beleza? Agora eu tenho aqui um pimentão. Olha a dica. Quando você for no mercado, os pimentões verdes, às vezes tem aqueles que tem três cores. Ele tá meio amarelo de um lado, meio vermelho do outro. Pega esses. E você já faz um trabalho só. Beleza? Eu tenho um pimentão grande, bem picado. Mas bem picadinho mesmo. Coloca na cebola. Deixa ele ser trabalhado aqui. Pimentão, gente, tem aquele problema como coentro. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam. Principalmente o pimentão verde. Aí eu te dou a opção, esse prato tem que ter um pimentãozinho pra dar um sabor. Pode utilizar o amarelo e o vermelho, apesar de serem pimentões que tem um preço exorbitante. Eu acho muito caro os pimentões. Mas um pimentão não vai diferenciar o seu orçamento. Então você pode colocar ou o amarelo, ou o vermelho, ou mesclar. Pega um pimentão pequeno de cada um. Fica bonita a coloração e o sabor é uma beleza. Bom, deixa a panela trabalhar. E aqui nós temos uma colher e meia de farinha de trigo. Ao comprar farinha de trigo, vê aquela farinha que você já está acostumado a comprar. Aquela farinha de trigo que você põe num molho, você coloca num bolo, ela dá o resultado. Que tem inúmeras marcas de farinha, que às vezes você encontra surpresas. Uma mais amarelada, o pacote está fechado, você não sabe. E tem as farinhas, ou seja, todas elas têm as suas especificações. As farinhas de qualidade, as farinhas que têm menos qualidade. Você pode fazer isso, é tão barato. E você pode ter coisas de qualidade que você prepara na sua casa com produtos de primeira. Para a sua casa tem que ser de primeira, não pode errar. Beleza? Bom, estou colocando essa farinha aqui. E vamos mexer. Vamos deixar ela ser trabalhada, vamos deixar ela ser aquecida. Belapa, mas você colocou a farinha... Essa minha panela está dançando aqui no meu fogão. Você colocou a farinha em cima da cebola e do pimentão frito? Presta atenção. Vai mexendo. Farinha tem que ser cozida para ser trabalhada. Está no jeito. Vou colocar um pouco de leite. Um meio copo de leite. Você vai ter um copo de leite cheio. Um copo desses de suco. Não o americano. Se for o americano, são dois copos. E você deixa... Essa... Esse molho... O que está acontecendo aqui, toma forma com essa farinha. Ele vai dar uma engrossada. Que beleza. Nada de sal, gente. Pelo amor de Deus. Um pouco mais de leite, quando você viu que ferveu, E diminua o fogo. Se você vê que falta um pouquinho de leite, ele ficou muito espesso, ou algo assim, complementa com um pouco de leite. Olha aí, tem que ficar cremoso assim, mas no meu gosto ele ainda está um pouquinho grosso. Coloca um pouquinho de leite mais, deixa o leite aquecer na panela, tá? Enquanto está fazendo isso aqui, deixa no fogo baixo. Já abaixei o fogo. Dá uma mexidinha aqui. Desliga o fogo e vamos para outra etapa. Nós temos aqui o bacalhau de salgado já desfiado. Vou colocar primeiramente as batatas num bom. Adelapo, por que que não mistura tudo lá? Não, pessoal. Vamos fazer uma mistura legal aqui, para não quebrar as batatas. Vamos colocar agora, juntamente com essas batatas, um quilo de bacalhau. Eu tenho um quilo de bacalhau e um quilo de batatas. Gente, fica bom, hein? Oh, se você fizer esse prato aí, você vai gostar. Isto é, se você gostar de bacalhau, né? Aí, com as mãos, tenta misturar bem. Não dá para colocar a colher aqui, que aí você arrisca esmagar as batatas. Vai com a mão, com carinho, com jeito. Não se esqueça, desliga o fogo lá onde está o seu creme. Torta, gente, eu acho que tem que ter bastante. Não pode ser aquela tortinha fina, que não vai dar corte. No forno vai assar, vai encurtar, vai afinar. Tem que ficar um pouco cremosa. Então, às vezes, conforme a quantidade de farinha de trigo que você colocou, ela vai ficar mais dura um pouquinho. Mas vamos lá. Mexeu bem. Você viu que eu não tratei de sal ainda, né? Vamos colocar este bacalhau aqui dentro. Olha, você tem que misturar bem os ingredientes que aqui estão. Vai ficar essa pasta aqui que você está vendo. Olha, nós estamos de volta para finalizar. Ficou bonito, gente. Tem que dar uma provada para ver como que está de sal, tá? Não carece colocar sal. Mas este produtinho aqui eu vou colocar noz-moscada. Uma colherinha de noz-moscada, essa colherinha de café, dá uma misturada. Sempre misturando as coisas, que aqui na panela está fácil. Mistura, abre um buraco aqui no meio, uma latinha de nata, um copo daqueles de nata que você compra no mercado. Aí, entra a mistura. Isso aqui estamos na finalização. Olha só que gostoso, gente. Não tem como ficar ruim, né? E o noz-moscada, ele dá um gosto extraordinário. Ele dá uma finalização de sabor fantástica. Olha só, tomou forma. E agora, gente? Agora eu venho com queijo mussarela. Quantidade, eu deixo por tua conta. Eu estou colocando aqui 100 gramas. Se quiser colocar mais, você está autorizado a colocar. Fique à vontade. Mexe bem. Não tem como ficar ruim. Isso aqui vai para o forno. Quando você for tirar, ela dá aquela espichada boa. Qual que é o acompanhamento legal para essa delícia que ainda vai ao forno? Vou te falar. O acompanhamento bom é uma salada de alface, tomatinho e cereja que nós vamos fazer para acompanhar o nosso prato. Pensa que está pronto? Não está, não. Vou complementar. As azeitonas, gente, eu vou deixar por último. Eu vou deixar elas para colocar depois que eu tirar do forno. Aqui é queijo parmesão. Que eu vou gratinar, claro. Essa minha panela que você está vendo, ela vai ao forno. Se você tiver uma panela que vá ao forno, coloque. Que aroma do parmesão, gente. Que delícia. Está pronto. Gente, colocado o nosso queijinho, está pronto. Está pronto para ir para o forno. Olha, tempo aproximadamente 25 minutos. Forno a 180, uma temperatura normalíssima que a gente costuma usar. Se você tiver o gratinador no seu forno, vai utilizar os 20 minutos necessários para você fazer essa torta ficar deliciosa. E vai colocar 5 minutos no gratinador para esse queijo que está por cima ficar no talento. Vamos para o forno, então? Vamos nessa? Tudo pronto. Você observou que eu montei com uma saladinha verde. Tempero para salada verde, você coloca o que você gosta. Pode ser só sal e azeite, umas gotas de limão. Então, detalhe dessa torta, desse creme, eu vou dizer assim para você. Quer comer ele mais cremoso, como eu tirei? Ele quente. Se você deixar esfriar, o queijo vai dar uma endurecida. A batata vai fazer um trabalho aqui dentro também de ficar mais firme. Pode comer na parte da tarde, ela fria, põe um pouquinho na geladeira. É uma delícia, pode provar que é muito bom. Colocou uma pimenta, então? Nem se fala, aí fica perfeito. Vamos lá? Salada, eu vou deixar de lado hoje, que eu quero provar esse bacalhau. Um pouquinho aqui, olha a batata presente. Bastante queijo. Não há como não comer mais um pouquinho. Gente, você observou? É gostoso demais. Que o Delapa não colocou sal nenhum. Dissalguei o bacalhau. Deixei no seu natural, no sal natural do bacalhau que restou. O queijo já tem sal. Eu coloquei aqui mussarela e coloquei por cima o parmesão ralado. São dois queijos que já contém sal. Então está perfeito. Vamos lá. Gente, pode preparar esse prato aqui para um final de semana. É sucesso absoluto. Comem aqui, seis pessoas, bem folgado. Com excesso até. E colocando uma saladinha bem caprichada, que é tomate e alface e azeitona só. Fica perfeito. Olha, agradeço você por estar conosco aqui no Forno e Fogão. YouTube é a sua disposição para pegar as receitas. Forno e Fogão SBTMS. Nosso Facebook está prontinho ali para você assistir os programas. E para estar em contato conosco também. E eu espero você de segunda a sexta-feira aqui no SBTMS, que é o canal da família Sul Mato Grossense. Com receitas e muito carinho para a tua família e para você. Estou indo embora, gente. O tempo esgotou. Está vindo aí o povo na TV. E eu preciso continuar almoçando, que está muito gostoso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho